Eu não sei porque, mas essas bexigas ainda estão aqui na garagem. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Afrin, ele foi pro Brasil. Não sei se ele voltou a morar lá, não sei se ele só foi passar um tempo. E ele foi embora pro Brasil, não deu tempo da gente se encontrar, porque aqui é uma correria grande. Mas ele falou assim, vai lá na minha garagem que tem uma surpresa pra você. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a nossa F800, só o cano, vou colar lá na casa dele e vamos ver que surpresa é essa. Ela já tá aqui, a chave tá aqui no contato, que eu já guardo ela direitinho assim com a chave no contato pra não ter erro de perder. Vamos colar lá na casa do Afrin, vamos ver o que eu acho, vamos ver o que tem de surpresa pra mim. Faz o seguinte, já põe aí no comentário todo mundo que surpresa você acha que ele deixou lá pra mim. Será que é um pouco de cocô? Será que é 10 mil dólares? O que será que ele deve ter deixado pra mim, rapaziada? O que será que ele deve ter deixado lá, mano? Mas é o seguinte, quando eu voltar aqui pra casa eu tenho uma outra surpresa pra vocês. Não é pra mim não, é uma surpresa pra vocês com a nossa F800. Me acompanha indo lá então, pegando a minha surpresa pra daqui a pouco mostrar a surpresa de vocês, demorou? Mano, sério, uma coisa que eu falo sempre. Os caras que põem essa moto aqui pra impedir... Viu, ó, tô falando? Quase, por causa de você, quase que eu derrubo a moto, mano. Tá me atrapalhando aqui. Vai pra lá, fica aí. Quase que eu derrubei. Bom, mas voltando ao que eu tava falando. Os caras que colocam essa moto aqui pro alto, põem pra dormir no grau. Mano, cê é louco. O cara manda, mano. O cara manda muito, porque... Eu aqui, ó, só pra tirar da garagem. Já é um sacrifício. Tudo bem que eu tô com a câmera na mão. Mas, rapaziada, essa moto é muito pesada, mano. Comparando ela, sei lá, com todas as outras que eu já tive, Essa moto aqui é a mais pesada, mano. Sério. Esse tratorzão aqui, esse foguetão da NASA, o bagulho é doido, mano. Vamos com ele lá. Deixa eu ligar aqui pra já deixar aí esquentando um pouco, né? Bora que bora. Ah, moleque. Então bora que bora. Já deixei a moto esquentar aqui. Enquanto eu tava pegando as coisas. Vamos colar lá no Afrin lá. Ver o que ele deixou de surpresa pra mim, né? Porque eu tô curioso. Tô curioso pra caramba. Mano, essa moto é muito boa. Eu não canso de falar isso. Ela é muito confortável. Ela é muito confortável. Vamos que vamos, então, rapaziada. Você tá maluco? Dá vontade de ir lá em cima da grama, lá, dar um rolezão lá, tá ligado? Mas é isso aí. Não vou me esquecendo, não. Já deixa o like, se inscreve no canal que tá aqui embaixo no negocinho vermelhinho. E vamos fortalecer aí, rapaziada. Porque vocês já sabem, né? Não preciso ficar repetindo. O YouTube não gosta de vídeo de moto. Então você deixando o seu like. Você se inscrevendo. Que não vai custar nem 30 segundos do seu tempo. Você já vai tá me ajudando com um jeito que vocês não têm uma noção. Demorou? Então não esquece. E é isso aí. Vamos que vamos com o nosso foguetão peruta aqui, mano. Eu tenho que levar ela pra revisão. Eu vou ter que ir lá levar ela na revisão na NASA, né? Porque é o foguetão da NASA. Então tem que ser a revisão na NASA. Então eu vou me programar aí pras próximas semanas. Tá levando ela pra revisão, rapaziada. Não que ela esteja ruim, mas é manutenção, né? Óleo e todas essas coisas. Mano, Orlando é muito bonito, mano. Não sei se vocês também acham, mas nossa, eu acho top demais, mano. As ruas, assim, tudo certinho, tá ligado? Você não vê um buraco no chão, olha isso. Imagina, você é aqui nessa reta com um foguetão desse. Sabendo chamar no grau. Você é louco, eu ia embora, mano. Mas eu não aprendi a chamar no grau essa moto ainda, rapaziada. Eu tenho medo, mano. Ela é muito grande, pesada, sei lá, mano. Me assusta, mano. Viu? Logo ele não sobe, mano. Deixa aí no comentário aí uma dica de quem manja. Quem sabe dar um grau no foguetão desse daqui. Me deixando uma dica aí, me ajudando. Porque não tenho vergonha de falar não, mano. Já tive várias motos. E essa daqui, se não for de primeira, eu não consigo chamar, mano. Não sei o que que falta. Se falta um toque mais forte no freio. Ou se eu tenho que puxar mais a aceleração dela. Não sei, rapaziada. E tirando que tem um pouquinho do medo, né, mano. O medo é dominar um pouquinho. Então, já sabe, né. Chama no corte. Tá chegando o Natal, né. É época de grau e corte, mano. Só tá faltando grau. Porque o corte eu já sei fazer. Preciso treinar. Se eu treinar, eu sei que esse grau sai, rapaziada. Vamos fazer um videozinho family friend, né, pro YouTube. Salve, YouTube, mano. Só tô indo ali buscar uma surpresinha que meu amigo Afren me deixou. Vamos ver o que que ele deixou, que eu não sei até agora. Olha esse lugar onde eu decidi parar a caminho da casa do Afren. Olha que da hora, rapaziada. É um lagão, mano. Vocês já devem ter visto em alguns outros vídeos dele. Até mesmo o vídeo meu que eu já desci de jet ski aqui. Se você não viu, pode procurar que lá atrás no canal tem uns vídeos. E o bagulho é aqui, ó. O lagão, se você quiser entrar de boa. Mas eu não vou não, porque eu tô de tênis. Aí vai molhar tudo o meu pé. Mas, mano, transparentezinha a água. Assim, lógico. Aí no meio tem jacaré, tá ligado? Aí no meio tem jacaré, tem cobra, tem tartaruga. Dizem que quando você tá andando de jet ski, de barco, essas coisas, os bichos se afastam, tá ligado? Não vem perto. Aqui, ó. Pra mostrar que eu não tô mentindo. Olha a placa aqui, ó. Tô mentindo não, rapaziada. O laguinho é perigoso. E você não tem uma noção. A gente faz o wake aqui no lago. A gente anda de jet ski. Puxa na boia. Tipo assim, até hoje eu nunca vi acontecer nada perto da gente. Mas eu já escutei histórias, tá ligado? Dá um medinho assim. Mas a gente vai confiando. Parei ela aqui, ó. Cê é louco. Pega essa imagem. Vamos fazer aquele esquema lá que a gente tá fazendo em vários vídeos, mano. Quero ver todo mundo dando um print dessa imagem aqui, ó. E me mandando lá no Instagram, rapaziada. Quem mandar, vou responder. Dar um salve. Trocar uma ideia com você. Demorou? Manda lá que é nóis. Já tirei a foto que eu queria. Já mostrei pra vocês o lago. Agora eu vou continuar minha caminhada porque eu tô chegando lá. Bom, como eu falei pra vocês, rapaziada. Ele foi embora. Acabei de chegar aqui na casa dele, ó. Tô aqui na frente. Não tem ninguém. Ele falou assim. Deixei a chave escondidinha ali, Bu. Porque eu vou ter que entregar pra mulher. Entra lá. Pega sua surpresa que tá na garagem. E é nóis, moleque doido. Foi mais ou menos assim que ele falou, rapaziada. E é isso aí, mano. Peguei. Tá aqui em cima da moto já a surpresa. Se liga. Ele foi embora. Deixou aqui, ó, umas estantes aqui dos computadores dele. Que provavelmente não dava pra levar pro Brasil. Devia ser meio pesado. Mas a minha surpresa é essa daqui, rapaziada. Com certeza vocês já viram algum vídeo. Ele com esse capacete. Quando ele comprou aquele kart doido dele. Ele comprou esse capacete pra dar uns rolê. Capacetão de motocross. Deixou aí pra mim. Essa foi só a lembrancinha que ele deixou. Porque não ia ter como ele colocar na malha. Ele falou, mano, vou te dar de presente pra deixar aí de lembrança. Vamos voltar lá pra casa. Porque agora, rapaziada. Agora, a surpresa é pra vocês, mano. A surpresa que eu tenho vai ser pra vocês chegando em casa. E pra você também, tá bom? Já aprendi o meu presente aqui atrás. Valeu, Afri. É nóis. Agora vamos voltar pra casa. Porque agora eu tenho que mostrar, como eu falei pra vocês. A surpresa pra vocês. E pra nossa F800, né, rapaziada? Isso aí é louco. Os vizinhos até se assustam. Vamos desligar o ABS pra qualquer eventualidade, né? Vai saber. A gente decide brincar um pouquinho na rua. Os gringos ficam doidos. Antes de chegar em casa, né? É nóis. É nóis. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Porque eu tava indo pra casa de moto e agora apareço dentro do carro. Bom, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu cheguei em casa e eu tinha que buscar três e meia. Um frango lá, um peru, sei lá qual é que é. Porque como eu falei pra vocês, hoje é Thanksgiving. Então tem que ir aquela toda tradição, tipo como se fosse Natal. Faz a mesa, um monte de comida e todo mundo come, entendeu? Vou lá pegar, daqui a pouco eu vou em casa e já mostro a surpresa pra vocês. Aproveitando que eu tô aqui no carro. Já fui lá, já peguei o frango, agora eu tô voltando pra casa. Trocar uma ideia, né, mano? Sei lá, tipo, tava pensando aqui sobre Estados Unidos. Muita gente me pergunta como é que é viver aqui, como é que é morar aqui, como é que é todas essas coisas e tudo mais, tá ligado, rapaziada? Eu sempre quis, mano. Eu sempre quis. Eu vim aqui uma vez, em 2011, passear, conhecer o lugar. E desde então eu me apaixonei e falei, mano, é isso que eu quero, tá ligado? Tem gente que deu sorte, tem gente que não deu sorte. Já vi muita gente vindo, já vi muita gente voltando, tá ligado? O que eu aconselho todo mundo, todo mundo que é próximo, todo mundo que eu troco uma ideia, o que eu aconselho é você vir primeiro, dar uma passeada, fica aqui um mês, duas semanas, conhece o lugar, vê se é isso mesmo que você quer. E é isso, rapaziada. Tem muitas maneiras, você pode vir como estudante, você pode vir como turista, mas você não pode morar aqui como turista. Então é isso que eu falo pra vocês. Vem primeiro como turista, conhece o lugar, viaja, se você tem uma grana, vai pra outros lugares, conhece. Não tem só Orlando, não tem só aqui pra você morar, tá ligado? Tem muitos outros lugares. Uma pausa. Olha. Tá passando aqui. Isso é louco. Não é Lowrider, mas é bonito, hein? Vale a pena você vir primeiro, conhecer pra depois falar, não, eu vou morar lá, é lá que eu quero, é isso que eu quero, tá ligado? Ah, eu quero tirar meu visto, ah, como é que tirar, rapaziada? Simples. O visto, você entra no Google, coloca lá, visto americano. Vai estar o passo a passo. Passaporte, mesma coisa. Só que eu aconselho você tirar com alguém que entenda, com alguém que conheça do assunto, com alguém que trabalhe com isso. Porque não é simples, não é fácil. Você vai pagar uma tarifa e se você não passar no visto, você vai jogar esse dinheiro fora. É isso aí, não vou falar muito, não vou estender muito sobre isso, era só pra gente trocar uma ideinha sobre o assunto. Mas, essa foi minha dica de hoje, talvez nos próximos vídeos eu vou dando outras dicas sobre isso, demorou? Vamos pra casa que eu tenho que mostrar a surpresa que esse vídeo aqui já tá ficando longo demais. Cê é louco, olha que bonito, chegar em casa e encontrar o foguete aqui, ó, me esperando na porta da garagem. Cê tá maluco? Já cheguei, já guardei o frango, agora eu vou mostrar pra vocês a surpresa que eu tenho, que tanto vocês me pediram pra eu fazer nessa moto, mano. Eu não aguentava mais escutar vocês falarem isso, o que é? É isso aqui, ó, se liga, mano, comprei a bolha pequena, agora eu vou colocar a bolha pequenininha aqui, porque não sei se vocês lembram, a bolha dessa moto aqui era gigante, mano, ela vinha mais ou menos até aqui em cima, assim, ó. Ela tá aqui, ó, tá aqui no chão até, coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso, a diferença de bolha. Ó, olha a diferença. Isso aí é louco, é muito feio isso daqui, mano, não sei porque que o cara colocou uma coisa dessa. Agora essa daqui ficou monstra, mano, agora só falta colocar os parafusinhos aqui no lugar, ó, vai ficar a chave, rapaziada, vai ficar muito louca, mano. E eu tenho uma pergunta pra vocês, tem um spray aqui nos Estados Unidos, deve ter aí no Brasil também, mas eu só achei aqui. Que ele, tipo assim, ele funciona como se fosse um insufilme, tipo, quando você coloca o insufilme no carro fica mais escuro. E o spray que eu tô falando, ele funciona como um insufilme, se liga, essa lanterna aqui, ela era transparente. Eu passei o spray, ela tá meio suja, mas eu passei o spray e ela ficou preta, mano. O que que vocês acham de eu passar o spray na bolha dela e deixar ela pretona, mano? Eu acho que vai ficar muito louco, mano. O que que vocês acham? Bom, então era isso aí, rapaziada. A surpresa que eu tinha pra vocês e a surpresa que eu tinha pra nossa moto era a bolha pequenininha, que tanto vocês falaram pra eu colocar, realmente ficou muito mais bonito na moto. Eu devia ter feito isso faz tempo, não me arrependi, tô muito feliz com essa bolha pequena agora. E, mano, sério, deixa o like aí se você gostou dessa bolha, porque agora sim a moto tá ficando chave. Natal vai tá como aqui, hein? Vou levar essa moto pro Brasil, vou passar o Natal na quebrada, visitar minha avó, dar um rolezão na moca, imagina? De F800, só o cano? Mano, sério, essa é a minha vontade. Eu espero quando eu chegar aí no Brasil, ano que vem, que eu tô indo aí pro Brasil ano que vem. Quando eu chegar aí eu quero ver quem é que vai me emprestar uma moto. Porque eu não sei, né? Ou eu vou ter que comprar uma aí, ou eu vou ter que pedir pros amigos, mano. Quero ver quem vai me emprestar, quero ver. Bom, então é isso aí, vou finalizando esse vídeo por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, mano. Tô muito feliz do feedback de vocês. Nosso canal tá subindo cada vez mais, mano, sério. Tô muito feliz mesmo, vocês são top. Eu tô planejando fazer vídeos daqui pra frente, assim, pra vocês, tá ligado? Tô pensando em fazer vídeos que eu possa, no final do vídeo, sortear uma parada pra vocês. Não aqui no meu Instagram, mas totalmente de graça, tá ligado? Sei lá, às vezes gravar alguma parada com um capacete, no final desse vídeo eu sorteio o capacete pra vocês. Gravar uma parada com alguma outra coisa, no final eu sorteio pra vocês. Porque vocês merecem, mano, vocês tão fazendo esse canal crescer. E tem muita gente ainda que assiste o meu canal e não é inscrito, mano. Não custa nada, só clica aqui, ó, inscrever-se aqui e não vai dar nada, mano. Um segundinho você perdeu na sua vida e me agradou demais, me deixou com um sorriso enorme. Demorou, rapaziada? Tamo juntão, beijo pra vocês. Brigadão por assistir esse vídeo até o final. Tamo juntão, é nóis e fui! Tchau, tchau!